E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo na paz, graças a Deus, viu? Então aqui pessoal, vamos vir aqui na feira de cavalo de cana ficha Fazer uma pesquisa de preço, pra vocês ficar tudo informado do preço, viu? Pra precisar de comprar ou vender os seus cavalos, né? Tá informado do preço, tá certo? Não esquecendo pessoal, deixar o joinha enderecer, que é importante quando eu crescer, né? Fica tudo com Deus, viu? E paz, saúde pra cada um de vocês. Vamos pro vídeo, né pessoal? Valeu! Aí pessoal, uma fecha aqui, ó, treinada do meu amigo aqui, ó É Ficadoria extra, viu? Ô meu patrãozinho, é quanto o valor dela? Eu peço R$2,500 R$2,500, ó Do jeito que tá aqui, treinadinha, né? Do jeito que tá treinadinha, garantida, de arado, de carroça De carroça, de arado, né? É, qual é a idade dela? É, tá em galo agora, segunda muda Segunda muda, né? Engalou Aí pessoal, tá aí, ó Interessado comprar uma becha boa de carroça aqui, ó Vendo aqui na feira de... É Ficando a ficha, viu? É segunda-feira que tem, ó Então, amigo, ficou umas carroças boas aqui, ó Aqui é só jogar uma tintazinha na carroça e caló, né, patrão? Cavadeira toda boa, né? Toda boa, é Os agentes todos de primeiro quadrado, aí pessoal, tá aí, ó Com R$2,500, o carroça fica aqui na feira e sai multado Sai multado, sai até comendo, né? Depende da... É verdade, é Tem a conversa do amigo, né? Acabou também de conversar, né? Já tem uma coisinha ainda, né? Uma quedazinha, né? Foi isso aí, pessoal Aproveitar esse vídeo aqui, pessoal Vou mandar um alô pra minha amiga Rosana Do canal Terra Rosana, em São Paulo, viu? Rosana, um abraço pra você, minha amiga, né? Tamo junto aí Você é moleque guerreira Certo? Tem aquela ali também, ó Tem outro também, né? Aí pessoal, tem mais um aqui, ó Do mesmo dono, né? A roça também, ó É uma bichinha menor, mas Do mesmo jeito é boa também, viu? Aí, ó Mesmo jeito é outro, né, patroa, isso aqui? Vai ligando aqui, a baixeira é essa Baixeirinha, né? E a idadeira, o mesmo jeito da outra? Essa aí, né? Tá falando de segunda muda também Segunda muda Tem o valor dessa aqui, é quanto? Essa aí, R$2,500 R$2,500 também Olha aí, pessoal, R$2,500, como tá chovendo aí, ó Os arreio tudo semi-novo, né? Ficadoria é esta, viu? Entendeu? Aí pessoal, é uma erva aqui do meu amigo aqui, ó Erva muito boa, né? Vocês estão vendo aí, ó É a baixeirinha, né, patrão? É a passadinha Passadinha, né? É a passadinha, né? É a passadinha aí, para o pessoal ver aí, ó Isso Qual é o valor dela, patrão? Nos conta O jeito que tá aí, é? Não Isso Só animar, né? E ela atreladinha assim, vale quanto hoje? Pessoal ficar informado Não vem não, Jair Vem não, né? Beleza É Passa a estresse de deixar o seu contato, pessoal Vê aí Deixa o telefone, né? Beleza Fica para a próxima, é isso? Beleza Fica aqui na feira Isso É isso aí, pessoal Vocês estão vendo aí, né? Esquelesçaram aí, ó Vem aqui na feira, viu? É a segunda feira também, viu? Abaixo do currado gado, certo? Mercadoria este guardada aí, ó É, pessoal, usando o marco de uma amiga aqui, ó Né? Seis cento aqui É seis cento, isso aqui é uma fura ou uma carroça? Uma fura de carroça, seis cento Seis cento Uma furinha ali, quatro cento Uma furinha ali, seis cento Bom, esse aqui do meio, é quatro cento O outro lá, é seis cento Uma fura, uma fura Uma furinha aqui, seis cento Também eu vendo aqui, ó Essa furinha aqui, sete cento Aqui, ó Ai, pessoal A furinha aqui é seis cento Essa daqui é sete cento É o quê? É baixeiro ou passado? É sótão, é sótão É tudo sótão, né? Tudo sótão, né? É passada E, mas o senhor vendo Você está vendendo assim, é trelar O jeito que está aí? Não, é no peso Mas hoje uma água dessa aí Onde que ela está aí, a rigada? Vale quanto? Mil de uns centos Ah, mil de cento reais Isso é ela boa, né? Isso é ela boa Mas o que vai chegar aqui Se interessar, o senhor vendo, né? Tem um precinho aí Ainda tem uma conversinha Isso Diga assim O que vai chegar E interessar Para comprar o jeito que está aí O senhor vendo, não vendo? Vendo na hora Vendo agora Até eu vou Para trabalhar o anzol Quem faz a volta é o anzol, né? É o anzol Vendo agora É isso aí Vou dar um giro aqui Para mostrar para o pessoal aqui Viu? É isso aí, pessoal Vocês estão vendo aí, ó Já viram o valor delas aí É Cicadoria extra, viu? Vai direita com a dada Aí, pessoal Tem mais uma água aqui De uma amiga aqui, ó Tá vendo aí? Uma água muito boa Aí, ó Qual é a idade dela? Igualou agora Igualou agora, não foi? Isso A roça aí Bom estado aí, ó Tá acabando quanto nela? Ela é só Ela O valor dela Só é quanto? 3,500 E ela atrelada De um jeito que está aqui? 4,000 reais Aí, pessoal O que vocês estão vendo aí, ó A roça boa É Vou jogar uma tintinha nela Olha O meu novinho aí, ó Que vocês estão vendo aí Certo? Ferraxiga boa É Tem que ser boa, viu? Moça de arado também De tudo, né? Vale a pena, pessoal Você comprar um animal desse aqui, ó Né? A gente tem um animal para carroça Tem um animal para cortar a terra Tem um animal para sela Tá tudo Tá tudo, né? Baixeira Baixeirinha Vale a pena, viu? Vou acabar chegando aqui Para negociar Ainda tem um Ainda tem uma conversinha bonita Ainda tem? É isso aí É aí, pessoal Mais uma amiga aqui, ó É uma poda ou um carrola? Uma poda, né? Uma poda, né? Uma poda, ó Quanta muda tem ela? Segunda, né? Tá te pedindo quanto nela? Ah, você comprou 450 Isso Pra usar, né? Aí, pessoal 450 reais ele comprou, tá certo? Novinho, vocês estão vendo aí, ó Cigadoria aí, gente, de quadrado, viu? Tá isso aí, pessoal Mais uma pesquisa de preço aqui Da feira de cavalo Pra vocês ficarem bem informados aí Do preço, né? O animal com carroça Atrelado, né? Na cela E o animal sozinho também, né? Vocês viram aí os valores aí Se tiveram gostando, pessoal Desse vídeo aí Dos conteúdos Vão deixando o joinha de vocês Se inscrevendo no canal Quem não é inscrito E fica tudo com Deus Até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu Tchau Tchau Tchau